Quando o Poder Público dirige a fiscalização para os casos nas empresas, ela deixa de alocar esse pessoal onde os problemas estão acontecendo, que são as aglomerações de 50, 100 pessoas se reunindo presencialmente, com uma clara afronta, a orientação de não aglomeração. Então a fiscalização deveria se dirigir não para as empresas, não para ficar controlando se tem uma pessoa por 20 metros quadrados ou por 16 metros quadrados, mas para esses casos onde efetivamente o contágio está acontecendo e todos nós sabemos disso, todos nós sabemos que continua acontecendo e o Poder Público tem alegado, não tem capacidade de estar presente, está fiscalizando todos esses momentos.